olá amigões estamos aqui hoje de novo novamente mais uma vez né quem sentiu a falta alguém não sentiu é o seguinte estou aqui hoje estamos aqui então hoje para fazer o jogo dos do jogo é o jogo dos comentários bizarros no instagram porque não sei se vocês já perceberam mas lá na minha conta chove né os comentários meio pesado mas 18 e tal a galera não sabe se portar né mas eu gosto é bem divertido é bem engraçado então vai funcionar da seguinte forma o jogo vai ser praticamente um trunfo lembra de trunfo lá da infância aquela época que ficava essa parte não pode entrar mãe nada disso aconteceu o trunfo são aquelas cartinhas que entendeu a melhor cartinha vence entendeu só que ao invés de cartinhas a gente vai fazer o que escolher comentários bizarros no meu instagram então comentário mais bizarro ganha vamos começar então está apto estou tá pronto gente eu pai vim aí vai ser forte vai ser tensa vai ser pesado não vai com ação start your engines and may the best woman win o meu comentário é o do é o do ron que diz porra tô toda olhando aqui ó e aí o meu comentário é eu acho que mais pesado eu acho que eu vou ganhar me mata de foder de foder de foder um ponto pra mim pode marcar aqui em cima gente como assim a gente cadê o técnico cadê o júlio é deus o júlio é deus rapidinho da mão aqui me mata de foder eu tô todo no banheiro esse é o comentário do nick underline no vice adorei nick uma coisa do meio vice street boys meio joe jonas oi? nick jonas tá confundi aqui no momento digitando com os pés porque as mãos estão batendo gente é uma foto que eu tô na praia então o heitor comentou empanado é mais gostoso não foi eu fiquei em dúvida eu sei se eu não tinha certeza é o que que fez não o teu foi o meu foi mais legal o meu comentário você estava né cavalgando né com a roupa não eu acredito vazou a gente eu falei que não era era privado ai que merda nossa amo cavalo acho um animal completo assim adoro cavalgar falou a elec é nóis ai eu quis dizer eis que chamou-te de lec gente aceita se joga pintosa pirol não roda o comentário do iago não sei explicar como acabei de quatro no chão apenas esperando a surra de piroca ah foi ótimo essa ó foi chanque de monstro o comentário é o seguinte natureza e nudes como assim vai ser pelados em natureza? natureza e nudes? oba? natureza e nudes como assim vai ser pelados em natureza? natureza e nudes oba? te esperar no próximo seu vídeo para ver kkk natureza e nudes como assim vai ser pelados em natureza? porra vai ter a meu é da gabi carvalho né obrigado gabi que me deu o guaraná jesus de arroba obrigadei ah fofa né me segurando nos terços de nossa senhora do perpétuo socorro porque está cada vez mais difícil lidar com tanta beleza ah bonitinha mas eu ganhei não ah eu ganhei gente olha esse comentário ele não tem sentido nenhum ele é muito bizarro gato se tu fosse um refrigerante seria soda porque no meu coração soda é você adorei posso usar? posso usar? posso usar? posso usar? quero usar nossa em caixa alta me fode de geladinho e soca com o carinho não os dois tão ótimos tão pesado e um criativo e agora? parei que a gente vai chamar um júri técnico e aí e aí obrigado eu toma aqui 50 reais parca tá é sem condições de calcinha úmida isso o que? oi 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 junto gente eu não invento da escrito parca tá é sem condições que eu sei ah não gente não parca é um bicho né ah não eu errei só um pouquinho viu tchau achei que era o boneco dos jogos mortais no fundo um emoticon ó era um cabide aqui ó gente tá vendo o cabide? ganhei ganhei, 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 ganhei ganhei, 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 ganhei ganhei, ganhei então desempatou, agora não desempatou de volta tá afinal dela né afinaleira agora tá preparada? é ou você ou eu que é você tá sentindo isso aqui ó essa palpitação aqui ó a dor dos inscritos jardel ai eu acho que é uma responsabilidade muito grande eu também que dor de cabeça jardel eu estou preparada para isso eu estou com medo eu acho que estou com dor de barriga adoro pessoas que fazem comentários evangélicos então esse comentário é e Deus disse multiplicai-vos e proqueai-vos ah não horrível o meu é do Diego pãozinho de queijo só lembro disso quando vejo você já ganhei já ganhei desculpa meu pai é mais bizarro foi então é isso galera como o jardel perdeu o jogo olha cara ou ele vai ter que fazer um lips um lipsync um lipsync ou ele vai ter que fazer uma cena aqui pra gente agora de novela mexicana fazer um dos meus talentos que é fazer uma novela mexicana um talento nato você é um pãozinho de queijo que está um pouco puxadinho tá? e que... vamos ver está de calcinha úmida prestes a fuder em todos os buracos vamos lá uma detalhe mira carlos hernandes minha casita está toda mojada oh me quero transar contigo em todos os buracos por favor me ame ande comigo carlos hernandes você é o amor de minha vida é o Oscar é o Oscar tu pagou o mico por ter perdido aqui hoje no desafio espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje até o seguinte quarta-feira que vem tem vídeo novo um beijo a todos vocês tchau